Isso é banda Maracaibo Fica brincando comigo, só vejo a hora para te amar Eu imagino te beijando a boca Você fica excitada e vai tirando a roupa Vamos começar Vejo seu rosto e o pescocinho Um pouco mais estou num biquinho E estou quase lá Você é tudo o que eu preciso Nos seus olhos vejo o amor Que veio pra ficar Nascendo assim o amor infinito Seus desejos sendo iguais aos meus Sempre querendo amar Se faz de ingênua mas conheço seu estilo Entende tudo e fica brincando comigo Só vejo a hora para te amar Eu imagino te beijando a boca Você fica excitada e vai tirando a roupa Vamos começar Vamos começar Vejo seu rosto e o pescocinho Um pouco mais estou num biquinho E estou quase lá Você é tudo o que eu preciso Nos seus olhos vejo o amor Que veio pra ficar Nascendo assim o amor infinito Seus desejos sendo iguais aos meus Sempre querendo amar Banda Maracaibo Amor Que coisa louca Foi beijar tua boca E sentir teu calor Amor, amor, amor Esse teu corpo Esse teu corpo Me deixou louco De tanto prazer Amor, amor, amor Esse teu beijo faz enlouquecer Amor, amor, amor Esse teu beijo faz enlouquecer Amor, amor, amor Esse teu beijo faz enlouquecer Amor, 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 esse teu beijo faz enlouquecer Amor, que beijo quente, esse da gente, em pleno verão Amor, 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 já vou embora, chegou a hora, juro que voltarei pra te ver Amor, 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 eu prometo que voltarei 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 Amor, que beijo quente, esse da gente, em pleno verão Amor, 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 já vou embora, chegou a hora, juro que voltarei pra te ver Amor, 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 eu prometo que voltarei Amor, 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 eu prometo que voltarei Amor, 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 eu prometo que voltarei Amor, 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 eu prometo que voltarei Amor, 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 eu prometo que voltarei Isso é banda Maracaibo Eu tenho que saber onde ela vai Não dá mais Não dá mais Pra disfarçar o que eu não sei Preciso descobrir o que ela faz Quando sai Quando sai Que não tem hora pra voltar Fala de uma vez Que não dá certo É bem melhor O sol deserto Me queimando por você Dói meu coração Dói meu coração Lembrança louca Sedução Um beijo na boca Hoje estou na solidão Dói essa paixão Que não tem jeito Essa dor Marca meu peito De saudade De paixão Música Eu tenho que saber onde ela vai Não dá mais Não dá mais Pra disfarçar o que eu não sei Preciso descobrir o que ela faz Quando sai Que não tem hora pra voltar Fala de uma vez Que não dá certo É bem melhor O sol deserto Me queimando por você Dói meu coração Lembrança louca Sedução Um beijo na boca Hoje estou na solidão Dói essa paixão Que não tem jeito Essa dor Marca meu peito De saudade De paixão Música Dói meu coração É amor É paixão Virou confusão No meu coração É amor É paixão Veja o que foi Estou amado Música Isso é banda Maracaibo Música Viro teu rosto Tão lindo Bonito que alguém sonhou Parece amor Parece amor Parece amor É paixão É paixão Virou confusão No meu coração É amor É amor É paixão Seja o que foi Estou amarradão É amor É paixão Virou confusão No meu coração É amor É paixão Seja o que foi Estou amarradão Música Que você é minha cara Metade Fonte de felicidade Sonho mais bonito Que alguém sonhou Parece amor Mas você é minha alma Gêmea A razão da minha vida Boêmia Doce ilusão Pura tentação Parece paixão É amor É paixão Virou confusão No meu coração É amor É paixão Seja o que foi Estou amarradão É amor Agora eu quero ouvir vocês cantando junto comigo E essa banda maravilhosa Eu quero ouvir todo mundo cantando junto comigo um refrão É amor É paixão É paixão Todo mundo cantando Vamos lá pessoal É amor Isso que lindo Tô gostando de ver Tá maravilhoso Vamos É amor É paixão Seja o que foi Estou amarradão É amor É paixão Virou confusão No meu coração É amor É paixão Seja o que foi Estou amarradão É amor Partado Banda Maracaibo Mortes pela estrada do mundo Eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Cantarei, pois posso até conquistar-te Um grande amor não pode morrer assim Vivo a sonhar que tu estás a meu lado Um sonho assim também não pode morrer Fortes pela estrada do mundo Eu não sei dizer se ainda vou viver esta ilusão Trago em meus lábios um beijo E o desejo de abraçar-te querendo dizer Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Sabes, não sabes o quanto te quero Fico a pensar quanto tempo te espero Cantarei, pois posso até conquistar-te Um grande amor não pode morrer assim Vivo a sonhar que tu estás a meu lado Um sonho assim também não pode morrer Isso é banda Maracaibo Hoje está um dia lindo vou sair E sei aonde ir Eu vou te procurar Quero acabar de vez com essa solidão Te entregar meu coração Sem você não dá mais pra ficar Não vou te perder amor Não quero mais sofrer Viver é tão lindo Mas sem você não dá Não dá não Preciso te ver Quero te ter O tempo todo em meus braços Pra te abraçar Pra te beijar E seguir sempre os seus passos Preciso te ver Quero te ter O tempo todo em meus braços Pra te abraçar Pra te beijar E seguir sempre os seus passos Amor Hoje está um dia lindo vou sair E sei aonde ir Eu vou te procurar Quero acabar de vez com essa solidão Te entregar meu coração Sem você não dá mais pra ficar Sem você não dá mais pra ficar Não vou te perder amor Não vou te perder amor Não quero mais sofrer Viver é tão lindo Mas sem você não dá Mas sem você não dá Não dá não Preciso te ver Preciso te ver Quero te ter O tempo todo em meus braços Pra te abraçar Pra te beijar E seguir sempre os seus passos Preciso te ver Quero te ver Quero te ter Quero te ter O tempo todo em meus braços Pra te abraçar Pra te beijar E seguir sempre os seus passos Amor Que foi 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 Isso É Pandra Maracaibo Linda morena você vem pra me ensinar Que a lambada é um desejo bom que faz querer vingar E vai, nunca vi tanta lambança dentro do teu olhar Linda você tava querendo meu corpo voçar Sente meu coração tá batendo, bate legal tá querendo Minha princesa eu vou te dar Essa voz gostosa quase rouca, beijo molhado na boca Tô vendo a gente se dar Te quero, balança firme que cê é bom de dançar Te quero, balança que eu quero te amar Te quero, eu marco o passo pra você rebolar Te quero, no sol da lambada dança Linda morena você vem pra me ensinar Que a lambada é um desejo bom que faz querer vingar E vai, nunca vi tanta lambança dentro do teu olhar Linda você tava querendo meu corpo voçar Sente meu coração tá batendo, bate legal tá querendo Minha princesa eu vou te dar Essa voz gostosa quase rouca, beijo molhado na boca Tô vendo a gente se dar Te quero, balança firme que cê é bom de dançar Te quero, balança que eu quero te amar Te quero, eu marco o passo pra você rebolar Te quero, no sol da lambada dança É ó babá, é ó babá É ó babá, é ó babá É ó babá Onda Maracaibo Uê, pô, lavumba, lavada, merengue, novo cacicó Jamaica, caribe, pandeiro, num ritmo só É quando eu me acho no mambor de gênero Nas cordas de guitarra, luzes, solo, fode, contrato e boboché Manhã, brincadeira e passa por sobre os cordões de alá Baimale, passado e presente nos olhos de quem se dá Num passo suado, vestido de cores Um abraço ao cabelo duro, mel de xiló Um abraço ao cabelo duro, lindo filó Uê, pô, lavumba, lavada, merengue, novo cacicó Jamaica, caribe, pandeiro, num ritmo só É quando eu me acho no mambor de gênero Nas cordas de guitarra, luzes, solo, fode, contrato e boboché Manhã, brincadeira e passa por sobre os cordões de alá Baimale, passado e presente nos olhos de quem se dá Num passo suado, vestido de cores Um abraço ao cabelo duro, mel de xiló Um abraço ao cabelo duro, lindo filó Isso é Banda Maracaibo Banda Maracaibo Um abraço ao cabelo duro, lindo filó Quando você chega a arrasar geral Com esse sorriso doce meigo és fenomenal Você foi sempre iluminada Pra fazer o que quiser, pois você é Tudo que o homem sempre sonha em conquistar Com emoção Viver a vida sem barreiras, sem ninguém pra criticar Só amar e ser amada, como todo mundo quer Conquistar a liberdade com loucuras de mulher É sem pudor, só para o amor Se libertar mais, seja do jeito que for Toda conquista só se vence se tentar Te quero tentando, tentando sempre pra brilhar E vai brilhar, eu sei que vai Vale tudo no amor, o importante é acreditar Só amor faz resistir, só amor faz nos unir Eu sei que faz, eu sei que faz vencer Quando você chega a arrasar geral Com esse sorriso doce meigo és fenomenal Você foi sempre iluminada Pra fazer o que quiser, pois você é Tudo que o homem sempre sonha em conquistar Com emoção Viver a vida sem barreiras, sem ninguém pra criticar Só amar e ser amada, como todo mundo quer Conquistar a liberdade com loucuras de mulher É sem pudor, só para o amor Se libertar mais, seja do jeito que for Toda conquista só se vence se tentar Te quero tentando, tentando sempre pra brilhar E vai brilhar, eu sei que vai Vale tudo no amor, o importante é acreditar Só amor faz resistir, só amor faz nos unir Eu sei que faz, eu sei que faz vencer Isso é banda Maracaibo Maracaibo Oh Angela, quero você pra viver O meu coração se apaixonou por você Angela, só você Angela, eu quero Angela, pra viver Angela, comigo Angela, só quero você Só você Ângela, só quero você Pra viver Ângela, só quero você Só você Ângela, só quero você Pra viver Ângela, quero você Pra viver O meu coração Se apaixonou Por você Ângela, só você Ângela, eu quero você Ângela, pra viver Ângela, comigo Ângela, só quero você Só você Ângela, só quero você Pra viver Ângela, só quero você Só você Ângela, só quero você Pra viver Música Banda Maracai Música Quero você gatinha assanhada para ser minha paixão Quando vi você remexendo enlouqueceu meu coração Dança cúmbia é muito excitante, quero sentir o seu prazer Você dança de um jeito tão meigo que eu não consigo esquecer Você é tão pura, minha doce gatinha A sua doçura é que me fascina Você é tão pura, minha doce gatinha A sua doçura é que me fascina Remexe, remexe, gatinha assanhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de coco me deixa muito fofoso Remexe, remexe, gatinha assanhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de coco me deixa muito fofoso Quero você gatinha assanhada para ser minha paixão Quando vi você remexendo enlouqueceu meu coração Dança cúmbia é muito excitante, quero sentir o seu prazer Você dança de um jeito tão meigo que eu não consigo esquecer Você é tão pura, minha doce gatinha A sua doçura é que me fascina Você é tão pura, minha doce gatinha A sua doçura é que me fascina Remexe, remexe, gatinha assanhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de coco me deixa muito fofoso Remexe, remexe, gatinha assanhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de coco me deixa muito fofoso Remexe, remexe, gatinha assanhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de coco me deixa muito fofoso Remexe, remexe, gatinha assanhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de coco me deixa muito fofoso Remexe, remexe, gatinha assanhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de corpo me deixa muito fofoso Mexe, mexe, gadinha sonhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de corpo me deixa muito fofoso Mexe, mexe, gadinha sonhada Mexe bem gostoso Esse seu gigado de corpo me deixa muito fofoso